Oi! Calma... Eita porra, as baratas aqui Rogério do céu, onde a gente tá, loucão? Ué, a gente foi preso, ué Falei pra você não atrapalhar o vídeo dos outros Ah, meu Deus do céu, ué Aí tá, vem rapidinho, nos denunciou Aí tá, mas o que é essa prisão aqui, velho? Caraca, essa prisão... Barata aqui... Essa prisão aqui não vai ser nua, que é a prisão lá de São Paulo Ué, ué, ué Ué, 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 ué o quê? Ué, não é essa que é a prisão de São Paulo não Olha as baratas aqui Caraca, deixa eu... Pô, Rogério, eu faço pra tudo Ah... Olha as baratas aqui, ó Tem um povo estranho aqui, né, velho? Deixa as baratas aqui Vamos lá, vamos lá, Rogério Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pera aí, fica Você vê que a prisão tá em decadência Quando deixaram um negócio sem parafuso Do lado da cela Como é que isso? Verdade, né, velho? Meu Deus do céu Vamo embora, vamo embora Vamo embora, vamo embora, vamo embora Faz o parkourzinho Ó, é tudo um sonho, lembra? Mano, por que todo... Ah, mano, minha animação tá bugada Eu vou ter que trocar a animação, peraí, peraí, peraí Rogério... Troquei a animação, era tudo um sonho, lembra? Agora sim, Rogério Rogério, uma pergunta, mano Qual? Por que todo... Por que todo homem tem que ter um bagulho de esgoto? É, não, tipo essas fumaças aqui Nossa, você passou no limite ali Vamo embora Claro, pô, nós aqui é... Tem umas cabeças de... Youtubers presos por denunciarem Nossa, por invadirem vídeos O youtuber é preso por invadirem vídeos Nossa, que isso Cai Ô, mas que prisão, pai Rogério, tem uma cadeira elétrica, Rogério Ei, 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 ei Ô, Samara, ô, Samara Ô, Samara Por que você me trai? Já ouvi isso? Eu não vou passar a animais nunca A gente tá do lado de fora agora Aonde você vai? Nossa, tem uma péssia Tem que ter que ter Tem que ter Tem que ter Ô, Gênio Deixa eu te entrar aí Eles sobem Eles sobem essa escada Eles sobem essa escada Ele entra no buraco Corre, corre, corre Rogério Ele entra no buraco Rogério Ele sobem essa escada, Rogério Mano Eu olhei pra trás e vi o bicho vindo Ô, vai Ô, na moral Tem umas cordas, meu Deus Ah, dá pra pegar abóbora Mata, abóbora Ah, e agora pra voltar, velho Eu vou me matar Ah, não, mas já pegou o checkpoint Tinha uma abóbora ali, ó Ah, meu Deus, velho Vambora Ah, aqui tem uma alavanca Vamos puxar a alavanca Não, seu louco Ah, agora... Não, eu quero puxar Meu Deus Meu Deus do céu Ô, eu quero puxar a alavanca, velho Ô, na moral Ah, eu entendi Ah A gente reset isso aqui, ó Pra não ficar muito empolgado, ó Pula Agora vai Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Quando eu tô no metade do... Quando eu tô no meio do caminho, cai Não, 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 não Bateu a boca Eu tô no final aqui Calma, eu vou cortar o caminho, calma Ahn Duvido É Dá pra pular, pula aqui direto Calma Tava falando em your like Pula, pula Mano, eu sou um pet, velho Meu Deus Pula aqui Ah Aí Meu Deus, que desastre Não acredita nisso Tu também caiu? Eu tô aqui Eu tô aqui Pega a abóbora O bicho dá muito medo Mano, na maior do nada O Samara Caraca, mano Eu tô com a consciência meio azulada Calma, meu Deus Caraca, é o Nia Eu passei direto e não morri É ele que esperou ele morrer Meu Deus do céu Ah não, o bicho vai aparecer aqui Corre, corre, corre Corre, corre Que negócio é esse? Mano, o bicho me pegou Ele me pegou Calma Ele me pegou Calma, calma Os caras ficam me pegando Sai daqui Meu Deus Tô passando Tô passando Gente, ó Mano, por favor Se inscreve no nosso canal Deixa o like Que eu e o Rogério Tão mostrando Tem esse vídeo todos os dias Né, Rogério? Passei, passei Tamo, claro Comenta aí, Roblox Dez vezes, cara Dez vezes Dez vezes não Vinte Pega abóbora Vinte? O máximo que tu quiser Tu quer você comentar vinte vezes, galera Duvido Eu vou comentar Ô, mano Não pega essa cadeira de rodada aqui não Senão tu vai pegar É, mas eu sou vacinado É importante se vacinar, hein É Nossa Se vacine, viu Calma, calma, calma Calma, calma Vamos, vamos, vamos Agora vamos Eu, eu Ué Pra cá, é pra cá Tétano, tétano, tétano Que susto Eu não sei ver onde vai Eu não sei ver onde vai Eu não sei ver onde vai Aqui Tem uma corda Ué, tem a cadeira de roda aqui Onde que vai? Ué, uma corda aí, véi Nossa, eu bati na cadeira Ele pula, véi É, ele pula, véi Ah, achei, achei, achei Eu não acordo Não soube na corda Ele não soube Ele não subiu na corda Ai, eu subi, subi Calma, calma Espera aí, espera aí Agora espera aí Nossa, André Você tinha que ter visto O meu boneco não subiu na corda Nossa, depressão, mano Ah, não, mano O bicho ficou pulando aqui Ah, agora o meu boneco não quer subir na corda Como é que não? Ele não quer subir, ué Opa, opa, opa Subi, vambora Vambora Vambora, vambora, vambora Vai, entra aí Pô, sua camisa também tá suja? Vira aí Ah, tá suja Sua camisa de prisioneiro Claro, pô É, tem tudo fugir aqui da prisão de Alcatraz aí Alcatraz? É, Alcatraz, né, não? Opa, pega a abóbora Pegou? Não Pega, pega aqui a abóbora Vou pegar aqui o Jack Lanterna Vai, o Jack Lanterna Jack Lanterna Jack Lanterna, vai Vamos embora Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa, 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 Nossa Opa, pera aí Pera aí Pera aí Passou Por que tu tá pulando, mano? Ué, porque o negócio puxa É, meu É, meu É, nosso também Porque você tá comigo A gente foi preso junto Pera Bora Comunismo? Ué, não Porque a gente perturbou com o vídeo de uma pessoa junta Opa Abre a porta Pulei, mano Ué, também Ué Nossa, deixa eu aparecer muito aqui Ué Ah, aqui, louco Cadê você? Eu tô aqui já Caraca, velho Ó, tem que pegar um negócio aqui dentro Olha, sei onde nós tá Nossa, peguei Pegar o quê? Tem que pegar um negócio aí Cava aí Aí tem que apertar isso daqui Meu Deus, tem um corpo aqui Ah, cavei Pega o capacete Dá pra pegar madeira Ferro Dá pra pegar um monte de coisa Hum, Minecraft Pera aí Vamos ver se tem alguma coisa aqui Uma arma, alguma coisa aqui Não tem nada aqui Minecraft, mano Eita, não tem nada aqui também Ah, aquela madeirinha Ah, peguei o capacete Agora virei a cabeça Cabeça Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Anda, pra escavar, olha Caraca, mano Minecraft tá diferente, né Pô Vai vir action Bora, bora Caraca, dá umas pedras aqui, mano Ó Ó, ó Calma Eu vou achar a saída Vai ser aqui, ó Ah, vou lá em conteúdo De cara com o bicho, tá ligado Aqui, ó Aqui, ó Que susto, Marreco Caraca, véi Que susto, Marreco Ô, mano, tem um negócio escrito Ah, cavei aqui, pô O que que deve ter de errado Ah, esse aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui, ó Nossa, qual que é? Meu Deus, que susto Ele parece do nada É, velho, parece do nada Esse louco Eu achei de propósito o jumpscare, véi Na moral, vem cá, vem cá Segue É esse daqui, ó Vai, 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 bolo Não, aqui não é Ai, meu Deus Tô muito ruim Nossa Ô, Jélio O que? Achou? Eu tô abrindo aqui Um buraco, pô Aonde? Aqui? Aqui Caraca, calma O mano só corre atrás de mim É óbvio Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo Até Achei também Achei, vamos, vamos Ó, o caminho é esse Achamos, achei Ó, o caminho é esse Você tem que vir pela ponta Você tem que vir pela ponta Pela ponta Pela ponta Quando você chegar aqui, ó Quando você chegar aqui, ó Aqui, ó Exatamente aqui Tu só segue reto Só vai escavando reto Ó, siga em frente Reto, 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 reto Ó, siga em frente Olhe para o lado É, aí você vira para o lado Quando você bater aqui, ó Bate na parede e segue reto Essa é só felicidade É Nem parece que ele ficou mais de uma hora aqui Tentando escavar esse lugar, né? Mas não ficou não Ele vai para esse aqui Pega a abóbora Pega a abóbora Pega a abóbora Oi Olê, 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 olê Eita, eita, eita Olê Eita Agora corre, agora corre Agora corre, agora corre Foi pego, fui pego Você é fraco, Roger Ele tem falta ódio Foi pego? Foi pego Nossa, mas o bicho vem correndo muito Olê, olê Meu Deus, esses caras Os caras tem canela, velho Vou ter que correr Porque você é louco Ah, ele fica mais lento Quando bate aqui Agora corre Corre, 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 corre Sobe, sobe Sobe, não bagulho Sobe, não bagulho Ah, como foi pego, mano? Nada a ver Isso daí Ai, ai, eu consegui, consegui Ele sobe Ele sobe? Ó, Roger, olhou Ele sobe? Sobe essa escada Ah, meu Deus Foi pego? Não Ah tá, pera, pera, pera Vou ganhar, vou ganhar aqui Rogério Oi Eu tô ficando louco, Rogério O quê? Que dia é hoje, Rogério? Hoje? 18 Rogério, eu não sei que dia é hoje Bom, vamos lá, André Vamos continuar aqui Depois de muito lag Opa, achei... Rogério, tô ficando duro Rogério, Rogério Eita, que dia é hoje, Rogério? Opa, peraí Que horas são? Achei Ah, tem um... Vambora Ah É só você ter clicado ali, André Meu Deus Você podia ter me pedido ajuda pra mim, cara É, mas tu não tava aqui Cadê a Samara? Ô, Sam... Aperta tudo, vai Só foi você falar Calma, não ia conseguir Tinha uma ideia, tinha uma ideia Tinha uma ideia Ó, corre, 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 Rogério Um botão... É Eu falei pra você faz isso Faz isso e me mata Vem, vem, vem pra cá Vem pra cá É Rápido, rápido Ui A Samara aqui, ok Não, acentou o primeiro botão Esse aqui faz o quê? Abriu Ah, tá bom Ué Ué, eu fiquei do lado de fora Abriu a mim, vai Ai, caraca, velho Cadê a... Ô, Samara Caga, mano Mataram a gente aqui Isso é louco, mano Mataram a gente até aqui dentro A brisa Não tô falando naquela Ai, meu Deus Não tô falando naquela brisa Que é de Alcatraz Nem sei que brisa é essa Corre, 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 corre Corre, corre, corre É aquela do Tazercraft É? Ah, fui pego Nossa Ah, fui pego também Ué, a brisa é de Alcatraz Não é aquela lá Que tu fica no meio daí, deu? É do Tazercraft, cara Ah, é do Tazercraft Tá bom Tem um cartão aqui Mano, tem um Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre Corre sim Corre sim Corre sim Ai, tá vindo Tem que pegar a pinhack 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 Escapei, tem que pegar Tem que pegar Nossa, eu escapei muito Corre Escapei Você estava com a dor Vambora Pegar a bola A que era doeu, viu? Pô, tá longo esse escape Vai O que você fez, André? Você que fez! Você pisou no laser, velho. Não, você que pisou, mano. O laser, ele só tira... Ah, o laser... André. Bota o Rogério. Ah não, André, que isso aí é chato. Ah não, ah, desculpa. Eu vou cortar e quando a gente passar, eu volto. Gente, passamos aqui, sabe? Isso tudo. Eita, ferrou. Ah, não, eu já sei como passar isso aqui. Ah. Ai, meu Deus do céu. Nossa, e agora? Tem um monte de geleca. Nossa, mano. É a Samar, velho. Abriu toda a parede, louco. Ah, mano, meu Deus do céu. Ô, André, isso aqui vai ser difícil. Quando a gente passar, eu volto. Nossa. Boa, depois de muito tempo, conseguimos. Bora. Irmões, vambora. Use essa trap. Não. Puxei. E agora? E agora? É, é só passar. Ah, tinha uma ideia. Acho que eu já sei. Calma. Atrai o bicho. Vai vir um bicho lá da casa do... Agora, use a trap, vai. Fala, mano. Calma, minha vez. É o... Ah, deu choque no sistema. Tá em choque aqui pro Batman. Calma aí, calma aí. Ó, ficou em choque, ó. Tá sentindo a energia? Tá sentindo? Tá sentindo? Agora, vambora. Agora, vambora. E agora? Ele tá sentindo a energia, tá vendo? Aqui, ó. Ele vai ver aqui. Ah, mas se eu preciso voltar, o que aconteceu? Nossa, ele é no final. Let's escape. Ah. É, isso vai escapar? É. Vai vir no trenzinho. É o trenzinho, pô. Ele tá indo no trenzinho. Vai puxar aqui, ela vai. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bem som de trem, né? Ó. Vamos lá pro final. Caraca, velho. Vai lá pro final. Vai, dubar, vai. Dubar, dubar, dubar. Ei, dubar, dubar, dubar. Não vai cair, seu maluco. Que negócio caiu. Calma. Tem uma flor, beleza. Mas que... Que foi a inteligência que fez esse trem aqui, velho? Nossa, você é lá, pô. Nossa, lascou. Vai pro meio. Fica aqui, fica aqui. Por quê? Porque o trem vai cair numa descida. Acho que é de propósito. Vou ficar aqui, ó. Hã? Fica aqui, ó. Cara! Sabia. Fui jogar pra fora. O que eu falei pra você ficar no meio? Aparecer muito mais na frente. Meu Deus, cara. Eu tô... Eu tô... Sei lá, meu. Eu tô Brett, tá ligado? É, ó. Campeão. Aê, campeão. Isso tudo por invadir um vídeo, cara. É, meu Deus, Roger. Nunca vai invadir um vídeo, velho. Vamos aqui, vai. Vamos aqui, vai. Eu já terminou o vídeo. Eu já terminou. Ô, vamos pro que é aqui na balança aí. Que isso? Já terminou o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí